...de buscar resultados, Caio Ribeiro. A janela da Copa começa logo, logo e todo mundo quer chegar a uma divisão melhor bem rápido. É isso aí, Tcherdão. Uma divisão melhor significa uma Copa com muito mais prestígio. Conner. Vamos ficar de olho nesse ataque. E o outro time já tá com a bola. Tchurã. Tcherdão. 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 E ele espera alguém na bola, saiu pela lateral, abriu bem o jogo, bola para fora, arrepiça o lateral. Low. Está sobrando o ombro para todo lado. Olha a chance, defesa segura. Está sem marcação e ele vai avançando. Pega firme o ombro sem rebote. Vai ser cobrado o lateral por ali. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Saiu o cruzamento. A zaga apareceu na hora certinha. Que perigo. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Mais um arremesso lateral vem aí. Low. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. O time sai jogando para o carro, passando a bola. O time retoma a posse de bola no meio do campo. O time sai jogando para o carro, passando a bola. Gana. Boa bola. Boa bola. Viva. 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 Veja o pênalti. Pobre. Entrou no banco. Bolaço. Outra vez várias vezes. Schneider. Faltou o capricho, perderam a bola. Bateu o campo, uma ponta e ponto mental do goleiro para defender. Pega outra vez, agora sem rebote. Cone. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola. Que passe, hein? Ele pega o pau e matou o lance e deu aquele gol. Valeu o esforço para fazer o corte. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. E ele jogou a bola para o Márcio. Jogou dentro da área. Mas ele jogou. Tá bonito, Caio. É legal ver um time se superando assim. O favoritismo de véspera não entra em campo, Thiago. Com todas as limitações que tem, o time está muito mais organizado. E mereceu esse gol. Hanna. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Ele fica com a bola lá na minha lateral. Que defesa, milagre! Ele partiu por um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. O Bandeira acertou. O Bandeira acertou. O primeiro tempo, acabou! É hora do segundo tempo, bola em jogo! Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão! Intercetação sensacional, uma bola difícil! Low! Kana! Churan! Vem chute, defende! Sai a bola, é escanteio! Tchuran! Mandou pra área, cruzou mal! Deu na mão pro goleiro, não levou o perigo! O time retoma a força de bola no meio de campo! Saiu, saiu, lateral marcado! Sai daqui, bola, que você está trazendo muito perigo! Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí! Hora de se arrumar! Hora de se arrumar! E ele acaba com a jogada e tira de lá! Hora de se arrumar! Criança! 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 O passe era bom! A interceptação foi melhor ainda! Low! Vai pintar ataque perigoso! Lá vem o cruzamento! Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. A jogada pode começar no lateral. Perderam a bola. Bola aberta na lateral. Entrada bem feita, só na bola. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Não ficou ninguém na sobra, a defesa estava muito mal posicionada. O árbitro marca falta. Complicaram a vida do goleiro agora. O goleiro não teve bola na rede, vamos ver o replay. Ele ajeitou a bola, olhou para o goleiro e marcou um lindo gol de falta. Cobrança perfeita. O goleiro gritou sem falta, sem falta. A defesa não obedeceu, caixa na cobrança. Saiu a bola no lateral. Passou como quis pela marcação. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distinção. E ele tira a bola de lá. Maziella. Olha a bola na área. Vai ter de cabeça. Maziella. Vai ter de cabeça. Tá lá, tá marcada a falta. Vai ter função ou não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, pare. Agora, impedimento marcado. Senhor juiz, pare. Agora. Vamos dar uma olhada no replay aí, Caio. Lance difícil, Thiago. Mas na imagem fica claro que o assistente acertou. Um impedimento bem marcado. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Cruzou. Pegou o boleto. Rebateu. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Tchuran. E ele tira o perigo dali. Escanteio importante. Vamos ver se o time treinou bola parada. Olha o cruzamento. Sai daqui, bola, que você está trazendo muito perigo. Olha a bola na área. Vem a defesa para aliviar o perigo. Essa bola saiu. Vai ser arrefeço lateral. Basilela. Tchuran. Durante. Falta, marcada. Sim. 1.000 goleiros mais da defesa. Pegou o goleiro do gol. Ninguém desistiu. Eles vão pra cima. Eles vão em busca do empate. E ele manda o perigo embora. Olha o cruzamento. Cruzou mal. E deu a mão do goleiro. Não levou perigo. Rony. E lá vem o cruzamento. Na zaga queimou o cara. E aí Foi bem o professor agora. Deu a vantagem. Depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Aqui está. Beleza. 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 Se inscreva no canal.